Olha aqui ó, vamos ver se eu sei falar aqui o que tá escrito. É, ou seja, Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Gente, olha, os produtos da Ofna você conhece, né? A Ofna tem um monte de produtos deliciosos e um deles é esse Panetone que tá aqui comido com a Mayumi. Uma delícia. Quem quer ganhar? Quem que tá fins? Tá fins? Então, ó, ligue pra esse telefone que tá aparecendo no seu vídeo aí, certo? O primeiro que ligar, respondendo a pergunta, deixa eu ver que pergunta que eu vou fazer. Ah, a pergunta é a seguinte, por favor, o Panetone, acertando essa pergunta, você leva, tá? Então, responde rapidinho, porque a Mayumi que tá aqui comigo, costuma atacar Panetone, ainda mais quando é delicioso, igual essa aqui da Ofna, tá? A Mayumi vocês conhecem do Shopping 370, talvez o que você não saiba é que o Shopping 370 mudou de endereço, né Mayumi? Mudamos pra 393 e 395. E não mudou o nome da loja, mulher? Não, claro que não. É, não, não pode, porque é tradicional, né? É registrada. Isso é Marketing King, eu não posso mudar, é Marketing King. Bom, vamos lá, deixa de viajar, Zé Luiz, e vamos trabalhar. Shopping 370, fala com a Mayumi que o preço aqui é super bom. Por exemplo, esta montanha de bermuda aqui, a Cotton Lycra? Cotton Lycra. Ó, Cotton Lycra, certo? Muitas cores. Bota a cor nisso. O preço, quanto que você faz? 33. Qualquer uma delas? Qualquer uma. Não é uma perna não, tá? Ela completa. 33 mil. Aqui, ó, bermuda. Essa bermuda é masculina, né Mayumi? Unisex, né? Unisex, tá? E mais masculina. Faixa lateral, tem várias cores também. Quanto que você faz essa? 25. 25, eu falei que essa mulher louca, ela quando era pequenininha, caiu da cama, bateu na quina, ficou doida, ela faz tudo baratinho, quer ver? Camiseta, tamanho único, né? Tamanho único, tá? Quanto que você faz? 18. 18 mil, ó, tem uma cacetada. Aqui é conjunto infantil, vem a camisetinha, mais o shortinho, quanto? 18. 18 também, tá? Ó a variedade, ó. Certo? Ó que bonitinho isso aqui, deixa eu mostrar. Ai, que bonitinho, nem sei o que é isso aqui. É uma borboleta, é uma borboleta, vai. Aqui, ó, tem mais coisa também. Essa camisa feminina com ombreira, quanto que você faz? 59? Viscose, 59,900. Em viscose, 59,900, várias cores. E pra terminar, camiseta por 10 mil cruzeiros, certo? Mas nem que você não precise. Você compra. Você compra, tá? E aqui, bermuda. 10 mil cruzeiros. É aquela pra bater mesmo, tá? Você usa, depois usa pra bater. E quem quiser te encher. Shopping 370, domingo, das 9 até as 6 da tarde. Tira a lente aí, moço. Promoção até sábado. Fica pertinho da Praça Silva Romero, ó. Fica na Coelho, Lisboa, 393, 395. Mudou, tá? É do outro lado da Quiera. Isso. Fiquei certo. Tá tua fé. O fone é o 2179374. Não perca.